Agora, no iAmigos Esportes, vamos ver a resenha do fim de semana, a classificação dos grupos e os próximos jogos da primeira fase da Copa Paulista de Futebol Masculino. Copa Paulista de Futebol Masculino A quinta rodada do Grupo 2 aconteceu no último sábado com três partidas. Chora que insista! Em Piracicaba, no estádio Barão de Serra Negra, no Barão, o 15 de Piracicaba começou melhor e saiu na frente aos 22 minutos da primeira etapa com Cássio Gabriel, que aproveitou o cruzmaito de Romarinho e só completou para o gol. A Ferroviária empatou ainda na etapa inicial, aos 36 minutos, com Luiz Henrique de cabeça. Depois do intervalo, a locomotiva virou com o carinha do jogo. O atacante Tom, logo aos 8 minutos, mostrou oportunismo e bateu no cantinho do goleiro Leonardo. E para fechar a conta, a Ferroviária ampliou os 18 minutos da segunda etapa em cobrança de pênalti do carinha do jogo, Tom, para a tristeza dos quisistas que acompanham o iAmigos Esportes. O Leonino voltou e está rindo à toa. Já em Limeira, no estádio Major José Levi, sobrinho no Limeirão, a Inter de Limeira buscou a reabilitação e venceu em casa por 3x1 o Noroeste. O Leon abriu o placar logo aos 9 minutos de partida em cobrança de pênalti de Éder Paulista. A festa durou pouco e o Noruska empatou aos 11 minutos também em cobrança de pênalti de Oliveira. A Inter de Limeira ficou na frente do placar de novo aos 35 minutos da etapa inicial com o Leleco, que aproveitou o remote na trave e estufou as redes. E o Leão da Paulista garantiu a vitória e a vice-liderança do Grupo 2 aos 27 minutos da segunda etapa em chute cruzado de Luiz Roberto para a alegria e dos leonindos que acompanham o iAmigos Esportes. E em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli no Majestoso, em duelo regional discreto, Red Bull Brasil e Rio Claro empataram sem gols. A classificação do Grupo 2 está sim. A Ferroviária lidera com 10 pontos. Segundo lugar agora está a Inter de Limeira, junto do Desportivo Brasil com 7. Quarto é o Red Bull Brasil com 6. O 15 de Piracicaba caiu para a quinta colocação com 5. Sexto é o Rio Claro com 4. E na Lanterna, o Noroeste com ponto conquistado. A sexta rodada do Grupo 2 acontecerá amanhã, quarta-feira, 22 de agosto, com três partidas. Logo às 11 horas da manhã, em Araraquara, na Arena da Fonte Luminosa, a líder ferroviária receberá o Rio Claro. Já às 6h30 da tarde, em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli no Majestoso, em duelo regional direto pelo G4, o Red Bull Brasil enfrentará a Inter de Limeira. E às 8h da noite, em Bauru, no estádio Doutor Alfredo de Castilho, no Alfredão, o Noroeste receberá o Desportivo Brasil. Copa Paulista de Futebol Masculino A quinta rodada do Grupo 3 começou no último sábado com duas partidas. Em São Bernardo do Campo, no estádio 1º de maio, o São Bernardo venceu o clássico do ABCD Paulista por 2x0 o Água Santa, com gols de Luiz Felipe aos 4 minutos de partida e Gustavinho aos 10 minutos da segunda etapa. Já em São Caetano do Sul, no estádio Anacleto Campanella, o São Caetano venceu pela contagem mínima o Santos, com Cristian aos 30 minutos da segunda etapa. E no último domingo, em Bragança Paulista, no estádio Nabia Bixitino Nabizão, o Santo André venceu fora de casa por 1x0, o Bragantino com gol de Vitor Carvalho aos 17 minutos da etapa final. A classificação do Grupo 3, o líder é o São Caetano com 11, e em segundo, o Taubaté com 8. Em terceiro lugar, estão empatados Santo André e São Bernardo com 7, quinto é o Santos com 6. Em sexto lugar, estão empatados Bragantino e Água Santa com 1 ponto. A sexta rodada do Grupo 3 acontecerá amanhã, quarta-feira, 22 de agosto. Às 3 horas da tarde, em Diadema, no Distrital do Inamaro, o Água Santa receberá o Taubaté. Já às 8 horas da noite, mais duas partidas. Em Bragança Paulista, no estádio Nabia Bixitino Nabizão, o Bragantino receberá o São Bernardo. E em Santos, no estádio Urbano Caldeira, na Vila Belmiro, o Santos receberá o Santo André. Copa Paulista de Futebol Masculino A sexta rodada do Grupo 4 começou no último sábado, na capital paulista, no estádio Nicolau Alayon, na rua Comendador Souza. O Nacional venceu em casa o Aldaques com dois gols de João Lucas, aos 49 minutos da etapa inicial e depois aos 19 minutos da segunda etapa. E terminou no último domingo com duas partidas. Na capital paulista, no estádio Conde Rodolfo Crespi, na rua Javari, o Juventus venceu por 2 a 1 Tabom da Serra, com gols de Portuga aos 13 minutos da primeira etapa e aos 50 minutos da etapa final. E o gol de Honra Ducates foi de Patrick aos 10 minutos da segunda etapa. E na capital paulista, no estádio Doutor Oswaldo Teixeira Duarte, no Canidé, a portuguesa saiu na frente aos 44 minutos da etapa inicial com o Fernandinho. E o Ituano deixou tudo igual e empatou aos 22 minutos da segunda etapa com o Correia. A classificação do Grupo 4 lidera o Nacional e Portuguesa de Desportos com 9 pontos. Em terceiro lugar estão empatados o Ituano e o Aldaques com 7. Quinto é o Juventus com 5. Sexto, o Atibaia com 3. Sétimo, o Tabom da Serra com 1 ponto conquistado. A sexta rodada do Grupo 4 acontecerá amanhã, quarta-feira, 22 de agosto, às 3 horas da tarde, com duas partidas. Em Tabom da Serra, no estádio Vereador José Férez, o Tabom da Serra receberá o Atibaia. E na capital paulista, no estádio Nicolau Alayon, na Rua Comendador Souza, em Clássico Juvenal, o Nacional enfrentará o Juventus. E às 7 horas da noite, na Estância Turística de Itu, no estádio Doutor Novelli Júnior, o Ituano receberá o Aldaques. Copa Paulista de Futebol Masculino A quinta rodada do Grupo 1 começou no último sábado, em Votuporanga, na Arena Plínio Marim. O líder Olímpia venceu fora de casa o Votuporanguense, com gol de Felipe Fumaça, aos 48 minutos da etapa final. E terminou no último domingo, com duas partidas. Em Novo Horizonte, no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, no Jorchão, Grêmio Novo Horizontino e Penabolense, empataram 100 gols. E em Mirassol, no estádio José Maria de Campos Maia, no Maião, o Mirassol derrotou, pela contagem mínima, o Lanterna Batatais, com gol de Cadu, aos 16 minutos da segunda etapa. A classificação do Grupo 1, o líder é o Olímpia, com 10 pontos. Segundo, o Mirassol, com 7. Terceiro, o Votuporanguense, com 6. Quarto, o Grêmio Novo Horizontino, com 5. Quinto, o Penapolense, com 4. Sexto, o Batatais, com ponto conquistado. A quinta rodada do Grupo 1, só acontecerá no sábado, 25 de agosto, às 7 horas da noite, em Penápolis, no estádio Tenente Carriço, o Penapolense, receberá o Mirassol. E terminará só no domingo, 26 de agosto, às 10 horas da manhã, com duas partidas. Em Batatais, no estádio Doutor Oswaldo Scatena, o Batatais enfrentará o Votuporanguense. E em Olímpia, no estádio Maria Teresa Breda, o Olímpia receberá o Grêmio Novo Horizontino. E você, confere a resenha do meio de semana, pela sétima rodada da Copa Paulista 2018, na próxima quinta-feira, 23 de agosto, durante o Ai Amigos Esportes, o seu canal de esportes. Copa Paulista de Futebol Masculino